Eu vou apagar o seu fogo, que dá pegar o fogo, que dá pegado o fogo Que nada com calor, que dá pegado o fogo, que dá pegado o fogo Que dá pegado o fogo, que dá pegado o fogo Eu sou o pomer, eu vou apagar o seu fogo Chama! Vamos ver aqui, vamos dançar! Chama! 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 O nome dela tá arrasando nação! Filipe, filipe, filipe Filipe, filipe, filipe Filipe, filipe, filipe